Uma coisa que interessa para você é ter confiança em quem está no governo. Nunca tivemos confiança em FHC, Dilma, Lula, Temer, a mesa batida. É uma vergonha a questão política brasileira. Por isso não vamos aceitar a coligação que o cara queira, na minha filosofia. Eu peço dever já ter oito coligados. É no amor. É só um imbecil para acreditar nisso. Se quiser continuar acreditando, me fala para mim, você não vai ter televisão? Pô, cara, você está propagando televisão? É igual quando nós namorávamos, nós homens e vocês mulheres. É isso, não é? Todo mundo é uma maravilha para o outro. Até conseguir seu objetivo. Propaganda política é assim. Vão acreditar na telinha da televisão? Vão acreditar no programa de governo que é feito com marqueteiros, é feito com engenheiros, com agricultores, com engenheiros agrônomos, com cientistas. Uma peça de ficção. Geralmente, os programas de governo é peça de ficção. A minha peça de governo vai ser a pior, porque vai ser verdadeira. E tem que ser assim. Ou vocês acreditam, ou vão continuar sendo enganados a vida toda. Vão continuar passando fome em cima de um solo riquíssimo como esse que está aqui. Israel não tem nada, só tem areia. Eu fui lá. Tem uma agricultura pujante, que esporta, inclusive. Cria um peixe no deserto. Olha o que eles não têm e olha o que eles são. Olha o que nós temos e olha a porcaria que somos. Vamos abrir os olhos para a verdade. Não estou aqui namorando vocês, nem vocês namorando a mim. Nós temos que ter a verdade acima de tudo. Até aproveitando o pastor aqui. João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não quero, depois das eleições, fugir de vocês.